Oi pessoal, que dia lindo hoje! Vamos todos ao zoológico? Papá vai nos levar no zoológico amanhã No zoológico amanhã, no zoológico amanhã Papá vai nos levar no zoológico amanhã Bem cedinho de manhã Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Veja o elefante balançando sua tromba Com orelhas gigantes balançando sua tromba Mastigando amendoins balançando a tromba Balançando pra lá e pra cá Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Veja os macaquinhos comendo bananas Brincando e correndo pra cima e pra baixo Pendurado na árvore e pelo rabo Os macacos se diversem Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Aquele urso preto está ficando bravão Ele está batendo o pé porque ele é grandão Não chegue muito perto daquele ursão Porque ele está irritadão Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico As focas na piscina nadam bem juntinhas Bem grutadinhas, são tão fofinhas Elas nadam junto com os peixinhos Eles nadam todos os dias Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Nós ficamos no zoológico o dia todo O dia todo foi divertido Eu estou ficando com soninho Eu amei este passeio Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Hum, onde a família Dedinho está se escondendo? Polega, polega Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótima, obrigada E fugiu E fugiu Indicador Indicador Onde estás? Aqui estou Como você está? Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu E fugiu E fugiu E fugiu Anela 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 Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu E fugiu E fugiu Dedo mindinho Dedo mindinho Dedo mindinho Fui E fugiu Dedo mindinho Dedo mindinho Família Dedinho Família Dedinho Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Turma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Turma bebê, seu berço é verde Papai é onabre, mamãe, uma raiz Pet é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Um dia um fá me avisou O sorveteiro já chegou Fizeram uma fila então E pularam todos de emoção Um, dois, três, quatro, cinco e seis Bolas de sorvete de uma vez Sete, oito e nove, dez Já chega, vamos para casa Para casa, todos para casa Vamos todos já pra casa Um dia um fá me avisou Um dia um fá me avisou O sorveteiro já chegou Fizeram uma fila então Fizeram uma fila então E pularam todos de emoção Um, dois, três, quatro, cinco e seis Um, dois, três, quatro, cinco e seis Bolas de sorvete de uma vez Sete, oito e nove, dez Já chega, vamos para casa Para casa, todos para casa Vamos todos já pra casa Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um Jogo knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou dois Jogo knick-knack no meu sapato Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou três Jogo knick-knack no meu joelho Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou quatro Jogo knick-knack, lado alto Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou cinco Jogo knick-knack, com a colmeia Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou seis Jogo knick-knack com os galhos Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou set Jogo knick-knack lá do céu Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou oito Jogo knick-knack no portão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove Jogo knick-knack nas minhas costas Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro é muito engraçado né Esse fazendeiro é muito engraçado né Hahahaha Esse fazendeiro é muito engraçado né Vocês estão ouvindo o sino? Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí? Foi o Joãozinho E quem tirou de lá? Foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda esponta todos os ratos Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí? Foi o Joãozinho E quem tirou de lá? E quem tirou de lá? Foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Bateu cinco horas Boou foi embora Tico-Tilico o rato Tico-Tico o rato Tic-Tac 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 Tic-Tic-Tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto Tico-Tico o rato Tic-Tico o rato Tico-Tic Tico-Tico o rato Homem-bolo, homem-bolo Você conhece o homem-bolo Que vive na rua dos bolos Eu conheço o homem-bolo, homem-bolo, homem-bolo Eu conheço o homem-bolo, que vive na rua dos bolos Vem cá ver o homem-bolo, homem-bolo, homem-bolo Vem cá ver o homem-bolo, que vive na rua dos bolos Eu fui ver o homem-bolo, homem-bolo, homem-bolo Eu fui ver o homem-bolo, que vive na rua dos bolos O homem-bolo é muito engraçado Volto outro dia pra conhecer outras pessoas legais junto com os farms Menina Polly ama sua boneca Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico e vim rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha no pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei A menina Polly não é linda? Pessoal, vamos aprender a nos arrumar de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto Nosso rosto Nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo Nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Cedinho de manhã Vamos brincar de gira-gira-rosa? Gira-gira-rosa Gira-gira-rosa Gira-tão-formosa Balança, balança Caímos no chão Gira-gira-rosa Gira-tão-formosa Balança, balança Caímos no chão Gira-gira-rosa 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 Gira-tão-formosa Balança, balança Balança, balança Caímos no chão Gira-gira-rosa Gira-gira-rosa Gira-tão-formosa Balança, balança Caímos no chão Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha vagas Ia, ia, oh Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali em todo lado Mu-mu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, oh Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu aqui, piu ali em todo lado Piu-piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha vagas Ia, ia, oh Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha vagas Ia, ia, oh Era qua, qua aqui, qua, qua ali Qua aqui, qua ali em todo lado Qua, qua Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, oh Era mea, mea aqui, mea, mea ali Mea aqui, mea ali em todo lado Mea, mea Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Boa Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Vai voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Vai voar meu coração Um belo dia de verão A galinha comprou um balão Ela soprou um balão então E ele ficou cheião E logo depois o balão grandão Começou a subir A galinha segurou e não soltou Com o balão ela voou Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração O balão subiu tão alto Que levou a galinha pra longe Um pouco viu e quis tentar De algum jeito ajudar Não deu muito certo A ovelha veio pra socorrer os dois Lá no alto deu errado de novo E a galinha pôs um ovo Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Enquanto os três voavam a faca viu E então ela saltou Ela esticou seu braço e a ovelha pegou Mas ela também voou O cavalo acordou e também tentou Ajudar os seus amigos Mas também não deu E agora então estão todos a voar Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Ai não, tá chovendo Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Tchau, chuva, sai pra lá Tchau, chuva, sai pra lá Então todos rolar Então todos rolaram e um caiu Au Eram sete na cama e um pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au Eram seis na cama e um pequeno disse É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram e um caiu Au Eram dois na cama e um pequeno disse Boa noite Boa noite Boa noite Oi, criançada Vocês conhecem a história da pastorinha que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá, elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontraram estas rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Vamos conhecer Joana e João? Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu E a coroa partiu E a Joana foi levada João levantou E disse a Joana em volta Ajudava Foi só um susto Vem cá comigo E vamos buscar água Joana e João Subiram o morro Procurando água E deram um pouco Pra sua mãe Que ficou muito grata João correu Pra casa correu Feito um desesperado E Dona Roberto enfaixou Sua testa Com todo o cuidado Joana viu E logo riu Da testa em fachada O rio do irmão A sua mamãe lhe deu Uma palmada Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu E a coroa partiu E a Joana foi levada Olha só O bebezinho está dormindo Vamos cantar uma música para ele Mamãe Mamãe vai trazer um passarinho pra você E se esse passarinho não canta Um anel de diamante A mamãe vai comprar Se esse anel de diamante não durar Mamãe vai comprar binóculo pra você E se o binóculo quebrar Mamãe vai comprar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se aquele bodezinho fugir Mamãe vai comprar uma carroça pra você E se a carroça cair e quebrar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se o cãozinho não latir Mamãe vai comprar um cavalinho então E se o cavalo quebrar o carrinho Mamãe vai comprar um bodezinho Você ainda será o meu bebezinho amadinho Mamãe vai comprar um bodezinho pra ninguém Você ainda será o meu bebezinho Mamãe vai comprar um bodezinho E se o cãozinho não canta Mamãe vai comprar um bodezinho Edinho, bebezinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se esse bodezinho não canta Um anel de diamante a mamãe vai comprar Se esse anel de diamante não durar Mamãe vai comprar binóculo pra você E se o binóculo quebrar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se é aquele bodezinho fugir Mamãe vai comprar uma carroça pra você E se a carroça cair e quebrar Mamãe vai comprar um cãozinho pra você E se o cãozinho não latir Mamãe vai comprar um cavalinho então Se o cavalo quebrar o carrinho Você ainda será o meu bebezinho O amadinho Oi crianças, é hora do banho Vamos tomar um banho Mas vou ficar todo molhado E vai ficar limpinho Mas eu tomei um banho ontem Tem que tomar banho todos os dias O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer Lave, 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 lave Lave um pouco mais Vamos lavar seus braços Mas vamos ficar sem sabão Mas vamos ficar sem sabão Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Agora lave sua cabeça Já podemos secar Sim, claro que sim Com uma toalha pode secar O que limpamos depois pode brincar O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer Lave, 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 lave Lave um pouco mais 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 Não foi divertido? Agora vocês podem ir pra escola. Tchau!